Boa tarde gente boa como é que vocês estão aí tudo bem e eu aqui comigo graças a Deus tudo bem Pessoal estou gravando mais um vídeo aqui para vocês hein com tanto amor e carinho viu Pessoal esse vídeo que eu estou gravando aqui hoje eu estou fazendo sobre a safra do café esse ano teve uma firma aí que falou que esse ano vai coer não sei quantas milhões de saca de café né Então aqui eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês como que está a safra do café esse ano aqui aqui em Minas Gerais E eu peço que cada um de vocês produtor rural aí comenta aí manda para a gente aí seus comentários como é que está a sua safra aí esse ano vocês vai coer bem esse ano como que foi a coeta desse ano passou vocês deixem aí para nós que fizeram uma previsão aí que vai explodir o mundo em café Aqui vocês podem olhar para começar até aqui ó olha que lavoura bonita ó tem café aí Veja aí não deu nada esse ano que passou e está aí de novo Então aqui é onde eu moro aqui é o lugar do café Veja só só lavoura de café ó Aqui ó esse mundão nosso aqui Minas Gerais Então vocês aí produtor rural Vocês que tem os seus pezinhos de café Manda para a gente aí nos comentários aí né Porque quem falou dessa safra aí que vai explodir o mundo em café aí Vai conhecer quantas milhões de sacas de café Com certeza ele não tem nem um pé de café porque Se ele tivesse ele não falava isso aí não né É só chegar no tempo da safra de café E sorte essa previsão aí Mas chega na colheita aí Tá aí ó Só folha ó O clima não está ajudando Faz quatro anos Que o povo vem zelando de lavoura Só está bonito de folha ó O pessoal está zelando das lavouras E as lavouras não estão zelando do pessoal é Veja aí Então vocês mandam seus comentários aí Que eu vou gravar aqui para vocês Aonde a gente vai aí As lavouras estão bonitas Mas café que é bom Nada 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 Né Aí sorte essa previsão aí Só para atrapalhar a venda do produtor rural Os coitados Sofredor né O cara fica de gravatinha lá né Para que não pega essa gravata E coloca numa sacola de adubo aí Num saco de adubo E vem para cá né Esse que surtou essa Essa safra que vai explodir aí É igual política né Chega no tempo da colheita e vem né Mas nem a lavoura não anda não Porque Veja aí ó Acompanha nós aí Eu vou mostrar mais lavoura para vocês aí Aqui eu tenho andado aqui nesse mundão nosso aqui ó Só lavoura Vem aqui ver Né Vem aqui conferir se tiver alguma dúvida aí Fala para nós aí gente Como é que está A sua safra esse ano aí 2023 Aqui eu estou mais em outra lavoura ó Lavoura grande ó Veja aí Vamos ver o café que ela tem Aproximar de pertinho para vocês verem Veja aí Olha aí Pode contar os grãos na vara ó Ó Olha aí Essa lavoura aqui ó Bonita né ó Quem vê de longe Está carregada de café Mas veja aí Mais uma lavoura que eu estou aqui ó Veja aí E aqui em Minas Gerais Pode andar em todo lugar aí ó Aí está essa previsão aí né Que vai arrebentar a boca do balão Arrebentar a boca do balão Mas vai ser de ar né Porque não tem nada né Veja aí Olha o café que deu aí Hã? Olha quantos grãos tem nessa vara aí Dá para contar aí ou não? Ajuda a nós aí gente Você que tem a sua lavourinha aí ó Comenta aí Fala para nós como é que está a tua safra aí Ó Tá vendo aí Olha aí Viu só? Só vara vazinha hein Nada Olha aí Ralo 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 Acompanha nós aí que eu vou Noutra lavoura aí Veja aí Que beleza de lavoura né Veja aí Olha Pretinha né Escura né Não deu café o ano passado né Para dar esse ano né Veja o cargão aí Hã? Olha aí Olha para nós aí Boa de café não dá? Vai dar uma safra boa mesmo não vai? O patrão falou aí né Vamos ver na Daqui três meses tem panha aí né Daqui três meses tem panha Vamos ver o que vai aparecer nas cooperativas lá né Veja que lavoura linda Olha aí Olha que lavoura mais linda Mas veja aí Ó Dando flor agora ó Daqui três meses tem panha aí ó Aí bonitão ó Veja aí ó Safrona grande aí ó Beleza hein Viu aí? Aí o cara solta essa previsão aí né Tantos milhões de sacas de café Ajuda nós aí Pessoal Esse é mais um vídeo Que eu estou postando aí para vocês Se gostou aí vocês comentam Vocês comentam aí sobre a safra Do ano passado que vocês colheu E sobre essa safra que vocês vão Que nós vamos colher agora né Que jeito que está aí Coloca para nós aí Estão postando mais esse vídeo para vocês aí Mostrando as lavouras aqui né Olha que linda Olha que linda de pé de café gente Mais uma vez aproximar né Café demais não tem? É? Dá para ver algum grão aí ou não? Veja aí Né? Então é mais um vídeo para vocês aí Eu preciso da ajuda de vocês aí Da força de vocês aí Comenta aí sobre a safra desse ano Do ano que passou e desse ano agora Que está para correr aí gente Pessoal Se vocês gostou aí Inscreve no meu canal aí Que eu quero ir mostrando essas coisas para vocês aqui Aqui na roça Se inscreve Deixa o like para nós aí Comenta Comenta sobre os cafés aí A safra da agora aí Eu preciso do comentário de vocês aí Pessoal Fica com Deus Até o próximo vídeo Fui 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 Obrigado.